Ok, Marraia, consegui um sinalzinho. Vamos tentar falar com a médica. Eu aposto que na rua é melhor, que dentro da comunidade não é. A operadora nem te atende. Parece que já sabe. Olha lá, tá lá na comunidade da dona Graça. Explica o amor, né? Tu pagou a internet? Tá gritando por quê? Eu tava aqui, eu tava ouvindo tu reclamar. Se tá incomodada com a internet, tu vai pagar. É isso não, Marraia, que eu tô tentando fazer uma consulta aqui com uma doutora aqui pela internet. Eu, hein? Já dá pra falar mais baixo? Aí que eu tô querendo tirar um cochilo. Faz favor. Olha, Geralda! Tu quer cochilar, tu enfia um chumaço de algodão no teu ouvido. Oh! Olha aqui pra você. Ei, vamos olhar pra dentro, que eu não quero dar confiança pra Geralda. Ai, para! Passa pra dentro, Marraia! Caramba! Para de arrumar confusão, mãe! Não faz a manifestante! Caramba! O quê? Como é que tu tá falando comigo, Marraia? Olha, Marraia! Olha, agora que eu vi que tu tá pálida, meu Deus do céu! Por isso eu tava fazendo consulta lá na internet que já não tá com condição de andar, meu Deus do céu! Mãe, menos é mais, hein? Não tô falando de matemática, não. Eu tô falando de saúde. É o quê? É vesículo? É pedra de rim? É gravidez, filho? Ó, se for gravidez, se preocupa, filha, que às vezes o primeiro filho é até mais difícil pra sair, mas depois fica laciada. Ó, eu no meu quinto, eu tive no bocejo. Foi eu chegando, o médico falou oi e eu fui abrir a boca. Eu fui... No que eu vou ser, gente, relaxou, né? Quando eu vi cair a criança, eu fiz a dança corporal. Pá, pá! Garantindo a amamentação. Não é nada disso, não, mãe. Não é nada disso, não. Eu tô aí procurando uma consulta que eu quero trocar de sexo. Eu quero virar homem. Você quer o quê? Eu quero virar homem, mãe. Ai, segura ela aí! Mãe! 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 Olha aqui, eu já tô acostumada, né, gente? Essa história aí da notícia bombástica. Lembra, mamãe, quando eu contei que eu era prostituta? Lembra? Mamãe fez a mesma coisa e levantou três segundos depois. Claro que eu queria muito que minha filha trabalhasse com uma cabeleireira. Como uma manicura pra poder me deixar bonita. Mas isso a manicuri não pode ajudar. Só Deus. Sara, Sara, vem cá. Tá uma bicha malvada, hein? Vem cá, vem cá. Tá muito malvada. Adoro esse hipodromo. Eu virei pra mamãe e falei que eu queria trocar de sexo, entendeu? Mais? Mais, amor? Eu quero completar a lojinha, sacou? Mas eu tô preocupada com a mamãe, cara. Ela não sabe lidar muito com isso. Ô, Marraia, olha só. Pra você ser homem de verdade, você vai ter que ser menos sensível. Eu não concordo, Sara. Por exemplo, eu. Eu sou homem, mas sou sensível. Você quer mesmo entrar nesse assunto, irmão? É melhor não. Tem que ser melhor. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Eu acho melhor. Mãe! Mãe, eu ainda quero falar um assunto importante contigo. Esse programa é engraçado. Oi, fala, filho. Quero conversar contigo aqui. Não, eu tô acredita... Olha que maluca que eu tô hoje. Eu tô realmente louca. Eu estava dormindo, né? Aí tive um sonho. Me acometeu que você estava virando pra mim e falando, Mãe, quero virar homem. Olha que louca. Eu quero virar homem, mãe. O quê? Eu vou operar. Ah, de novo? Ô, ô, parou. Chega, mãe. Parou de drama, hein? Levanta. Meu Deus, o que aconteceu? Como é que ela tá? Chegou atrasada, né, Brice? Tia, mamãe já acabou. Cala a boca, cara. Tinha que eu não tô falando com o Tico, Tinha que eu tô falando com a minha mãe. Eu falei com o Tico com a sua boca. Nossa, eu sou mais velha, você me respeita. Você tá muito agostando. Tia, tia. Presta atenção, hein. Todo mundo lá pra dentro. Todo mundo lá. Quero ficar só com a Marraia, quero conversar com ela. Mãe, eu acabei de jantar, quero dizer que eu não vou sair. Se você acabou de entrar, você entrou pra sair. Vai embora. Não vou sair. Brice 1. Mãe, eu acabei de jantar, não quero sair. Brice, tu não tá sabendo que tua irmã quer operar pra virar homem, Brice? O que que tem, mãe? É super normal. É igual a cirurgia de nariz. Quanto quer botar mais, tu bota menos. Só troca o membro. Passa pra dentro. Passa pra dentro, Brice. Saca. Senta aqui, Marraia. Mamãe quer entender. Como é que funciona isso? Fala pra mamãe. É igual imprante de coração. Pega o coração do doador, coloca no teu lugar assim. Não. Porque se for, a gente pega o do Michael, que ele não vai usar mesmo. Não, não precisa. É porque o do teu irmão já é compatível no sangue. Mãe, não é assim. O médico vai lá. Não quero saber detalhe. Tá bom? Não quero saber detalhe. Olha aqui. Me preocupara com isso. O que mais me preocupa, filha, é quando você virar homem lá que botar a torneirinha, que aí você vai fazer igual os homens, né? Vai chegar na hora do vaso e mijar pra fora do pinico. Ah, mas que bobeira. Mas pensando nisso. Não, bobeira não. Porque eu que fico de quatro lá limpando o vaso, entendeu? Então eu sei o que é isso. Se bem que não sou eu. Agora é Abigail, né? Mas o que tá me preocupando mesmo, Marraia, é o teu nome na versão masculina. E tu sabe que eu ainda não pensei nisso? Não pensou? Não sei qual é meu nome masculino. Não sei. Marraia ou não? Marraia ou não? Não. Eu não sei. Ô, gente, vem aqui dentro, por favor. Reunião. Vamos lá, gente. Reunião pra decidir o nome masculino da Marraia. Por favor, todo mundo. Marcia! 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 Eu ouvi uma piada muito boa aqui fora. Que a Marraia resolveu virar homem. Não é piada. Isso não é piada. Ah, então desculpe. Desculpe. Então eu tô fora. Não tá mais aqui quem falou. Não vai sair não. Tu vai ficar aqui. Vai dar opinião também. Senta aí. Vamos lá, gente. Como é que a gente faz? Eu quero um nome novo pro meu filho. Pro meu filho novo. Ai, eu não sou capaz de opinar. E depois pra mim esse negócio de mudar de sexo com essa idade é falta de um tanque cheio de roupa. É um tanque cheio de roupa que tu tá precisando mesmo pra parar de querer dar opinião na vida do teu patrão. Ô, mãe. Não é um filho novo, entendeu? Sou eu. Eu prefiro filho novo. Que na minha cabeça tá assim. Qual o problema? Ai, deixa ela, Marraia. Deixa ela pensar o que ela quiser. Calma, gente. Também não é simples pra ela ver a filha dela virar homem do dia pra noite, né? Quem disse? É simples, sim. O problema é só eu decorar o nome. Olha aqui, eu gosto de João e Marcos, sabe? Porque essa coisa é do nome bíblico, sabe? É uma coisa... Justo você, Sarah Joy. Qual o problema, Michael? Não, não. Tem problema nenhum, querido. Eu só achei um pouco estranho. Mãe. Oi. Mãe. Fala. Mãe. Sabe o que é, né, Mickey? Porque você se enfia lá dentro daquele quarto viciado na internet aí a gente até esquece que você tá aqui na sala. Olha aqui, Brasil. Ele se enfia no quarto, usa fralda geriátrica. Não, 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 não. Vai morrendo no banheiro. Não, é porque eu tava naqueles dias, mano. Ah, não vem mais um querer mudar de sexo. Não, tô querendo mudar de sexo. Tá naquele dia lá, gravando meus vídeos lá pro canal, entendeu? Daí não dá pra descolar da tela. Ah, tu queres ver quanto isso vai dar dinheiro? Só quero ver isso. O dia que eu tiver milhões de seguidores. Tá. Aí sim eu vou ter renda nessa casa. Agora vamos ver aqui a coisa do nome, gente. Vamos focar aqui. Tá tudo muito esvirtuado o nome do Marraio. Olha, eu amo o nome composto, né? Então eu sugiro, talvez, Paulo Gustavo, né? Michael Douglas, Marco Rodrigo, Pepe e Neném. Olha só, esse negócio de nome é sem importância. O que importa agora é eu ter a verba pra poder fazer a cirurgia, entendeu? Sem ela eu não consigo realizar meu sonho. É verdade. Pedir será não, né? Ah, eu já sei. O quê? Vamos criar uma hashtag. É. Eu já tenho até a ideia. Qual? Seja legal, contribua com Bilal. Maravilhosa, Mickey. Mas como é que o pessoal vai dar o dinheiro? Vai ser uma forma de oração ou o quê? Não, mãe. O negócio tá moderno hoje. É só você colocar uma conta bancária. Chega! 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 Acabou a palhaçada! Acabou a palhaçada? Acabou? Eu vou pro bar, eu vou beber. Nossa, eu vou te acompanhar. Então vamos. Oi, Abigail, tá de folga e eu não sei? Não. Então como é que se diz? Dona Graça, eu posso ir ao bar? Parar minha cabeça, arejar? Pode sim, mas não demora esses horas. Posso me ser? Obrigada, vou amar. Vamos embora, Abigail. Tá bêbada, tá bêbada. Tá bêbada, Abigail. Olha aqui, eu vou pra laje. Eu vou pra laje, tá licença. Vai fazer o quê, não? Olha que é mole, hein? Que eu tô de olho em vocês, hein? Au, au, au. Contribua com o Bilal. Au, au, au. Ajuda no Bilal. Mas que absurdo é esse, Graça? Que absurdo o quê? Qual o problema? O absurdo é você tomar conta da minha vida. Gente, mas que pouca vergonha é essa, gente? Onde já se viu aqui na favela uma mulher querer virar homem, gente? E tu tinha que virar egípcia. Pra tu sair, ninguém nem vê, ó. Mãe, mãe, mãe! O quê, o quê, o quê? Tem a mania de chegar pra falar meu nome? Tem que falar três vezes. O que que é isso? A simpatia? Aprendi contigo. Aqui, ó. Uma doutora falou comigo. Ai, graças a Deus. E disse que vai vir aqui me consultar. Mãe, mas ela não tem consultório, não? Tá se metendo por quê? Ela não tem consultório, não. Mãe, ela falou que vem aqui porque ela vai fazer a consulta de graça, sacou? Aí eu economizo, tô felizão. Ai, meu Deus, vou ter que botar a doce pra quase me dar minha um na promessa. Cala a boca, Geraldo! Cala a boca, Geraldo! Cala a boca! Não falei nada agora! Vai mudar de nome também? Faltava isso agora, mudar de nome. Vamos lá, vamos lá, vamos lá.